A gente começou há três anos com as crianças ali, fazendo com que elas coletassem sementes. E aqui eu quero dizer que as sementes que a gente coleta, as árvores que a gente planta, são sementes imudas de árvores que já estão na avenida. Então não tem nada de mudas diferentes, não tem nada de árvore exótica, são só árvores nativas. Algumas frutíferas, outras com flores, outras apenas ornamentais, né? Fica mais fácil fazer esse trabalho com elas, porque como são sementes, são mudas da nossa região, a probabilidade delas crescerem, se multiplicarem é muito grande. Então por isso que a gente usa esse tipo de árvore, né? E mesmo porque o plano diretor não permite árvores que não estejam dentro de uma relação que me foi passado. Então a gente está sempre fazendo isso. Por isso, aqui fizemos calibório, fomos fazer outras etapas em outros locais, né? A gente tem muitas mudas. Agora, casalmente, essa semana, o comandante da patrão, o Hilton, me ligou, dizendo que recebeu uma quantidade grande de mudas lá, em virtude daquelas autuações que eles fazem, e que ele vai me repassar uma quantidade. Foram plantadas, Derli, ao todo, 33 mudas de diferentes espécies. A gente conseguiu fazer isso com a maior tranquilidade, com toda uma segurança, né? Porque quando a gente procurou fazer isso, a gente se preocupava, porque são crianças que estão sob a responsabilidade da diretoria, né? Então a gente conseguiu fazer esse plantio. A própria administradora da casa também entendeu o que nós queríamos. Então, cada criança pegou uma tabuleta, colocou seu nome, desenhou da forma como ela achava que deveria ser desenhado, pintou com as cores que ela achava, e elas foram afixadas. Foi a cereja do bolo de um projeto que já vem sendo feito há três anos. Então, vamos lá.